Olá a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Estavam à espera do Call of Duty para a Switch? Sim. Well, bananas. Ah pois, afinal, o jogo não vai chegar à consola da Nintendo. Temos pena. E já que estamos num dia não, adivinhem quem é que também não vai receber DLCs de história? Mass Effect Andromeda! Ai, que jogo tão bem recebido que ele foi, não é verdade? Ai, então, olha, temos pontos DLCs. Mas, não para o modo história, portanto, aqueles bocadinhos que a gente dizia assim, hum, isto vai ficar bom, mas é depois que os DLCs do modo história, não vai. Não só o jogo foi arquivado ali para a prateleira dos fundos lá de um sítio qualquer escondido lá na Bioware, como ainda por cima não vamos poder ter uma conclusão a algumas histórias que ficaram assim, por um limpimpim lá pelo meio. Oh, Ana, sabes o que é que eu ando a jogar ultimamente? O quê? Crash Bandicoot! Também queres jogar? Também queres ter o teu? Eu quero! Mas não podes, sabes porquê? Porquê? Estás botado! Vendeu tão bem que até já esgotou! Pois, pelo menos os resultados que pelo menos viste são os melhores de sempre para Crash Bandicoot. É, mas querem saber como é que é melhor de meio disto tudo? É que isto quer dizer que se o jogo está a vender tão bem, provavelmente vamos ter sequelas, ou mesmo o tratamento em outros jogos parecidos, por exemplo, Spyro the Dragon. Já imaginaste a tecnologia? A EHD! É, sim, fala que isto é. Ora bem, pessoal, e estas foram as notícias de hoje. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, façam um like, subscrevam o nosso canal. Sigam-nos também no próximo-nível.pt, onde temos notícias, análises e artigos únicos de videojogos, anime, TCG, etc. E também na Twitch, onde nós fazemos lives todos os dias, menos às terças-feiras, porque enfim, também precisamos do dia para descansar. E onde jogamos também Crash Bandicoot. Também. Hoje, aliás, à noite, vamos ter Crash Bandicoot 3. Por isso, pessoal, vemo-nos no próximo nível! Tchau! Tchau!